Como a Holanda enriqueceu com a escravidão? No vídeo de hoje, nós conheceremos a história sombria de uma riqueza criada pela exploração e promoção da tragédia humana da escravidão desde já. Se inscreve no canal, curta e compartilhe este vídeo e vem comigo caçar mais esta história. Nossa viagem começa em Amsterdã, capital da Holanda. Quem vê estas paisagens lindas da cidade não imagina o passado sombrio deste lugar e as custas de que braços suas riquezas foram adquiridas e que fez parte do maior assassinato em massa de africanos escravizados em toda a história do tráfico transatlântico. No arquivo do Slave Trade Voyage, encontramos registros da maioria das viagens feitas no tráfico de escravizados africanos. E aqui, encontramos os registros de grande parte dos navios holandeses. Mas eu quero chamar sua atenção, em um primeiro momento, para a história real de um navio em especial, o registro do navio negreiro holandês Leosden. O navio Leosden foi construído especialmente em 1719 para o transporte exclusivo de escravizados. E depois de um longo reparo, o navio Leosden partiu novamente do porto de Tessel, uma ilha da Holanda sob a gerência de Amsterdã, em 10 de março de 1737. Após uma viagem de 62 dias de Tessel, Holanda, até Gana, na África, o navio chegou ao Forte Almina, onde é atualmente em Gana. Esse forte foi conquistado em 1637 sob a liderança de Johann Mauritius van Nassalsiegen, que é sobrinho-neto de ninguém menos que Guilherme de Orange. E ali foi o centro do tráfico negreiro holandês na costa ocidental da África por mais de um século e meio. Na época, o capitão do navio, Lodewiske, ele adquiria pessoas escravizadas ali dos comerciantes locais. Os holandeses pagavam por esta mercadoria humana com as mercadorias que traziam de Amsterdã, incluindo pólvora e armas, com as quais eles estimulavam os conflitos entre as diversas sociedades africanas, financiando guerras que produziam um saldo considerável de africanos capturados com quem eles lucravam. Os escravizados eram embarcados nus e eram marcados com o logotipo WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Como não havia prisioneiros suficientes à venda no forte de Elmina para encher o navio Leusden, ele navegou para Acra, atual capital de Gana. Mas lá mesmo, o capitão só conseguiu comprar mais de 200 homens. Então ele navega de volta para Elmina, deixa os cativos comprados, trancados no navio por mais 142 dias, até que fossem comprados escravizados suficientes para encher o navio. Mulheres e crianças sentavam-se no fundo do porão. Homens se sentavam na frente. Durante todo o tempo em que o navio esteve ancorado, os prisioneiros foram algemados. E em 19 de novembro de 1737, o navio partiu de Gana para o Suriname, com 700 escravizados africanos a bordo. E a bordo do navio, os maus-tratos não eram uma exceção. Ainda que os contratos estipulassem que os marinheiros deviam tratar bem os escravizados. Havia pouca comida e muitas doenças causavam, muitas vezes, miséria e morte. Mas no dia 1º de janeiro de 1738, pouco antes de chegar ao Suriname, sob uma forte chuva e neblina, o navio Leusden ficou preso em um banco de areia na foz do rio Mralgini. O navio encheu-se de água e lentamente começou a afundar. E por ordem do capitão do navio Leusden, a tripulação prendeu todas as saídas do porão do navio, que estava ali com 686 pessoas, homens, mulheres e crianças, com o objetivo de que eles não fugissem, não escapassem. Apenas 14 escravizados foram desembarcados em botes junto com a tripulação. Enquanto remavam, os gritos de desespero ainda foram ouvidos por aqueles que estavam nos botes salva-vidas e estavam se distanciando em direção ao Suriname. Quando os diretores da Companhia das Índias Ocidentais em Amsterdã souberam da notícia, eles chamaram o naufrágio do Leusden de uma perda sensível para a empresa. Eles queriam dizer isso puramente em um sentido econômico. Nenhuma palavra foi dita sobre o assassinato em massa. Essa história que contei para vocês é a história da décima e última viagem do navio Leusden. E essa história é arrepiante. O navio acabara de completar uma dramática nona e última viagem. Dos 700 africanos escravizados a bordo do navio, apenas 14 sobreviveram e chegaram a Paramarito. Sua viagem final terminou na maior tragédia humana da história marítima holandesa e da história do comércio transatlântico de escravizados. Essa história você encontra no livro O Navio Negreiro Leusden, do pesquisador Leo Balai, que é do Suriname, mas estudou na Holanda e produziu essa pesquisa junto com o professor holandês de arqueologia marítima e urbana, Jerzy Gauronsky, que também é um arqueólogo marítimo. No final de 2022, inclusive, os arqueólogos marítimos Jerzy Gauronsky, Amsterdã e Michel Lorz, do Serviço Arqueológico Francês, eles fizeram uma expedição para encontrar ou tentar encontrar o navio negreiro Leusden e transformaram esta busca em um documentário que eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Nós faremos um vídeo exclusivo aqui no canal sobre a história do navio negreiro holandês Leusden. Como outras nações marítimas europeias, os holandeses foram rápidos em se envolver do tráfico transatlântico de escravizados. Entre 1586 e 1829, os holandeses transportaram cerca de meio milhão de africanos através do Atlântico. Um grande número de escravizados africanos foram levados para as pequenas ilhas de Curaçal e Saint-Eustatius, no Caribe. A maioria dos africanos desembarcava ali, no entanto, muitos deles eram posteriormente transportados para as colônias espanholas. As duas ilhas eram, portanto, postos de preparação para a revenda e envio de africanos que sobreviveram a esta passagem atlântica para outras colônias escravistas americanas. Só para lembrar vocês que passagem atlântica se refere justamente ao tráfico de escravizados onde eles eram capturados na África e trazidos dos navios negreiros para as colônias nas Américas. Então, essa travessia do Atlântico, muitas vezes chamada de tráfico transatlântico ou também de passagem atlântica. Os holandeses enviaram escravizados para suas colônias nas Américas, principalmente as Guianas Holandesa e também para o Suriname, onde esses escravizados trabalharam principalmente em plantações de cana-de-açúcar para abastecer o rico comércio holandês na Europa. No século XVIII, um em cada dez escravizados no Suriname havia fugido de suas condições brutais de trabalho para estabelecer-se ou ingressar em comunidades quilombolas. Vários líderes quilombolas, como Alabi do Samaaca, ganharam destaque e buscaram a independência de suas comunidades lutando contra os proprietários de plantações e também através de negociações formais com as autoridades coloniais. Mas voltemos a Amsterdã. No centro da cidade de Amsterdã, ainda existem muitos edifícios do século XVII e ainda são lugares famosos na cidade. Como, por exemplo, o Schipwart Museum, de 1656, que era um grande armazém para a frota naval de guerra holandesa e hoje é um museu de história marítima. E também uma outra estrutura, o Palácio Real na Praça de Dan, que em 1665 era a sede da prefeitura da cidade, mas hoje, como disse, é um palácio real. Nesse período, no século XVII, a cidade cresceu e o número de habitantes cresceu de 30 mil para 160 mil. E a cidade se desenvolveu muito até se tornar um centro comercial muito importante na Europa. Este período coincide com o período em que Amsterdã se envolveu cada vez mais no comércio de escravizados. Isso não é coincidência. Amsterdã devia sua prosperidade e riqueza naquela época em grande parte à exploração da escravidão de africanos e de seus descendentes, tanto transportando, vendendo, quanto explorando a mão de obra em suas colônias. Entre 1588 e 1795, Amsterdã se tornou uma importante cidade comercial e uma referência em toda a Europa. E para garantir sua expansão, foram criadas duas grandes empresas ou companhias holandesas. A Companhia Holandesa das Índias Orientais e a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. A VOC, ou Companhia Holandesa das Índias Orientais, ela existiu entre os anos de 1602 e 1800 e explorava o território onde hoje é a Indonésia. E a WIC, ou WIC, Companhia das Índias Ocidentais, ela existiu entre 1621 e 1792. A Companhia das Índias Ocidentais, ela nasceu com o objetivo muito claro, invadir as colônias portuguesas e espanholas, ocupá-las militarmente e explorá-las comercialmente. Ou seja, não ficar fora da corrida expansionista, colonizadora e exploradora de Portugal e da Espanha. Quanto mais a hegemonia ibérica fosse minada, mais cresceria a hegemonia holandesa nas Américas e na África Ocidental e também na Ásia. Estas duas empresas foram grandes empresas comerciais envolvidas no comércio de produtos de outras partes do mundo, na guerra e também no tráfico de escravizados. Esta companhia chegou a ocupar parte do território brasileiro. Os holandeses permaneceram no Brasil entre os anos de 1630 e 1654, um período que ficou conhecido como invasões holandesas, como se Portugal não tivesse invadido o Brasil também. Mas a questão é que eles dominaram a cidade de Salvador em 1824 e foram expulsos pelos portugueses em 1825. Em 1630, eles dominaram onde hoje é o estado de Pernambuco por cerca de 24 anos, até serem expulsos novamente pelos portugueses. A companhia das Índias Ocidentais era uma máquina de guerra a serviço dos Países Baixos ou Netherlands, o reino dos Países Baixos. Na América do Sul, eles dominaram assentamentos e colonizaram por algum tempo lugares como o Brasil, Chile, Suriname e também as Guianas. Na América Central, ocupou lugares como ilhas virgens, tobago, antilhas holandesas que ficam no Mar do Caribe, como Bonar, Curaçal, Saba, Sinteustátios, Santo Martim. As populações destas ilhas hoje são formadas por descendentes de escravizados africanos. Já na África, os holandeses atacaram e dominaram lugares como Angola, Gana e onde hoje é a África do Sul. A elite de Amsterdã, incluindo muitos administradores de cidades, eles participaram ativamente do comércio de escravizados, financiando as viagens de captura, comprando e vendendo os seres humanos ou também possuíam plantações nas colônias em que utilizavam a mão de obra de pessoas escravizadas. E para pertencer, fazer parte desta elite, duas coisas eram importantes, dinheiro e origem, família, sobrenome. Durante séculos, um pequeno grupo de ricos comerciantes e famílias regentes governou Amsterdã. A elite se mantinha casando-se entre si e trocando boas posições sociais entre si. E isso criou uma rede na qual os interesses privados e a gestão da cidade se entrelaçaram. Houve praticamente um elo perverso entre o Conselho Municipal de Amsterdã e os membros do Conselho da Companhia das Índias Orientais e também membros do Conselho da Companhia das Índias Ocidentais. E essa sobreposição se adequou à estrutura política da República Holandesa nos séculos XVII e XVIII. Então, para vocês terem uma ideia, dos 374 prefeitos e também vereadores, na verdade, representantes parlamentares, como se fossem vereadores aqui no Brasil, de Amsterdã, quase metade desse povo todo também eram diretores da Companhia das Índias Orientais ou da Companhia das Índias Ocidentais. Ou mesmo diretores da Sociedade do Suriname, que administrava a colônia do Suriname. E também tinham plantações nesses lugares. E também eram membros que administravam a Sociedade de Berbice, que era uma sociedade que administrava as Guianas. Ou seja, a elite de Amsterdã e da Holanda, em geral, era uma elite escravista. Mas também pessoas não tão ricas faziam parte desta rede perversa de escravidão humana. Amsterdã foi um importante centro de distribuição de produtos coloniais. A cidade se beneficiou muito com o comércio, por exemplo, com o comércio de açúcar, de café, arroz, cacau, especiarias e tabaco. Esses produtos eram cultivados e manufaturados por pessoas escravizadas ou sob alguma outra forma de coerção colonial. De todas as formas, a economia de Amsterdã estava repleta de escravidão por todos os lados. Naquela época, por exemplo, Amsterdã se transformou em um centro açucareiro europeu. O número de confeiteiros e fábricas de açúcar aumentou acentuadamente em todo o século XVII. A elite de Amsterdã investiu no setor e pressionou ativamente por acordos comerciais e taxas de impostos favoráveis. A indústria açucareira de Amsterdã também fornecia trabalho para alguns milhares de habitantes de Amsterdã. Portanto, não foi apenas a elite que se beneficiou. Havia também os cidadãos de Amsterdã, os menos ricos que se beneficiaram da escravidão e da exploração também nas colônias. E os habitantes de Amsterdã também estiveram ativamente envolvidos na construção de navios negreiros. Por exemplo, nas atas das reuniões da diretoria da Companhia das Índias Ocidentais, pode-se constatar que a organização construiu caçadores de escravos. O que era isso? Eram navios coletores especiais para o tráfico humano, ou seja, navios negreiros. E para a construção desses navios, a Companhia das Índias Ocidentais utilizou a experiência de traficantes de escravizados, principalmente da região da Zeland, ou Zelândia, que ficava nessa área atlântica. Em Rappenburg, atualmente, ainda é possível ver dois armazéns da Companhia das Índias Orientais e um portão com o logotipo da Companhia das Índias Orientais também. Não é possível anistiar crimes históricos. É preciso que conheçamos mais esse processo. Uma novidade para você, se você queira conhecer um pouco mais sobre o processo de colonização na África e também as formas de resistência, as resistências que houveram contra os colonizadores, eu convido você para participar do nosso curso especial sobre a África durante o período colonial. Para que nós possamos conhecer mais como cada povo, cada estrutura de governo europeu que foi implantado ali, como funcionavam os processos administrativos e como também as resistências operacionalizavam pela luta ou para a luta contra a escravidão e também pela liberdade na África. Então, serão dois dias muito intensos de aula e eu convido você a participar. O curso está em preço promocional, temos poucas vagas e eu convido você a participar conosco. O link para você se inscrever no curso está na descrição do vídeo. Você é o nosso convidado, vem participar conosco e conhecer mais a história da África. Mas agora, vamos voltar à nossa história. Temos muita coisa para contar. Mas como exatamente a Holanda enriqueceu com a escravidão? Em linhas gerais, a Holanda se envolveu de várias formas. Na busca do ouro na África, na região onde hoje é Gana, ficou conhecido como Guiné holandesa, mas oficialmente se chamava Possessões Holandesas na costa da Guiné. Também possuía uma extensa frota naval que era utilizada como navios negreiros para capturar, comprar, vender, escravizados e também armas. E também negociava o produto fruto das plantações nas colônias que utilizavam a exploração de mão de obra de escravizados para produzir esses itens que seriam, em última instância, comercializados por toda a Europa pela Holanda. Mas vamos entender melhor como acontecia esse enriquecimento. O número total de escravizados transportados através do Atlântico em navios holandeses, principalmente de Vlissingen, de Middelburg e de Amsterdã, é estimado em mais de meio milhão de pessoas. Só a cidade de Amsterdã é responsável por 135 mil pessoas escravizadas, das quais 20 mil não sobreviveram à travessia do Atlântico. De acordo com o economista Adam Smith, a República Holandesa, em sua época, era a nação mais rica do mundo. Era, no entanto, uma riqueza que se acumulava cada vez mais através da escravidão atlântica. De acordo com o pesquisador holandês Mathias van Rossum, do Instituto Internacional de História Social na Holanda, em 1770, as atividades econômicas baseadas na escravidão contribuíram com 5,2% do PIB da República Holandesa e até 10,36% do PIB de sua província mais rica, a Holanda. Além disso, cerca de 20% das importações e exportações holandesas naquela época, expressas em valor, consistiam em mercadorias produzidas por escravizados. Essa pesquisa foi publicada na revista científica Jornal de História Social e Econômica dos Países Baixos. Eu deixo o link na descrição para vocês consultarem. Amsterdã se transformou em um centro açucareiro europeu. O número de confeiteiros e fábricas de açúcar aumentou acentuadamente no século XVII. A elite de Amsterdã investiu no setor e pressionou efetivamente e ativamente por acordos comerciais e taxas de impostos favoráveis. A indústria açucareira de Amsterdã também fornecia trabalho para alguns milhares de habitantes de Amsterdã. Portanto, não foi apenas a elite que se beneficiou. Havia também esses cidadãos de Amsterdã, menos ricos, que se beneficiaram também da exploração da escravidão. A escravidão impactou o desenvolvimento econômico, social, político e cultural, tanto na Europa, mas principalmente na África e nas Américas. Onde o desenvolvimento de um não significa necessariamente o desenvolvimento de outro. E muitas vezes é exatamente o contrário que acontece. Com base em todas as fontes históricas que existem, é possível afirmar sim que o desenvolvimento na Europa implicou diretamente no subdesenvolvimento das nações e povos explorados por eles. Estudos e pesquisas recentes demonstram que havia uma ampla gama de conexões entre várias indústrias, tanto dentro quanto fora da Holanda. Desde o início da era moderna até o século XIX. Havia muitas conexões, desde a produção de gin até a construção naval, da fabricação de vidro até os têxteis, os tecidos. Do processamento e reexportação de produtos coloniais ao recrutamento de trabalhadores, inclusive militares, e muitas outras áreas. Na segunda metade do século XVIII, os holandeses não apenas importavam café e açúcar do Suriname, mas também movimentavam milhões de libras de café e açúcar, produzidos principalmente na colônia e plantações da França, em Saint-Domingue. Os escravizados nas colônias holandesas produziram riquezas para a metrópole. A província da Holanda, onde ficava Amsterdã, tornou-se em particular um ponto nodal nas cadeias mercantis atlânticas, que eram baseadas na escravidão. E essas cadeias, elas iam desde o abastecimento de navios negreiros na República Holandesa até as plantações, desde o transporte de produtos tropicais para a Europa e seu processamento na República Holandesa até sua exportação final para o interior europeu. No total, o enorme fluxo de café, açúcar e tabaco que passou pelos portos holandeses em 1770, exigiu o trabalho combinado de cerca de 120 mil africanos e seus descendentes trabalhando em forma de escravidão e exploração humana. As receitas dessas cadeias de mercadorias, que eram baseadas no trabalho de escravizados, acabavam no enorme setor comercial localizado na parte ocidental do país. Sim, a província mais rica e dinâmica dos países baixos, ou das Netherlands, a Holanda. Nas décadas de crescimento econômico da Holanda, por volta de 1770, 40% de todo o crescimento econômico da Holanda foi fruto da escravidão. Existem aulas minhas aqui no canal sobre como a Suíça enriqueceu com a escravidão, também sobre quem financiava a escravidão, onde eu trato aqui do sistema bancário europeu, principalmente falando de bancos da Suíça e da Inglaterra. Eu vou deixar o link aqui no card para que vocês possam acessar, e também deixarei na descrição do vídeo. O historiador e pesquisador Eric Williams, em seu livro Capitalismo e Escravidão, ele argumentava que a enorme riqueza que a Grã-Bretanha transferiu das plantações de escravizados nas Índias Ocidentais no século XVIII, contribuiu significativamente para a Revolução Industrial e, assim, para o nascimento do capitalismo moderno. Ou seja, em grande medida, a Revolução Industrial inglesa foi também impulsionada pela escravidão. E para entendermos o tamanho da indústria da escravidão capitaneada pela Holanda, vamos acessar a base de dados do Slave Trade Voyage, que é o registro de viagens dos navios que transportavam os escravizados. Aqui nós podemos descobrir quais eram os navios holandeses, os capitães, proprietários, portos de onde partiam, quantos escravizados embarcavam, quantos escravizados desembarcavam e outras inúmeras informações. E deixo o link na descrição para vocês. Mas vamos agora buscar pelas principais cidades da Holanda, de onde partiam os navios negreiros. Porque eles não eram navios fantasmas, mas eram financiados por bancos poderosos e pela rica elite holandesa. A partir deste filtro, nós conseguimos constatar que os principais portos de partida para a captura de escravizados eram os portos da cidade de Rotterdam, Amsterdam, Tessel, Heller-Wuets-Luis, Vlissingen, Zelândia. Sendo que 451 viagens partiram de Vlissingen, 395 viagens partiram de Tessel, 312 viagens partiram de Zeeland, 122 viagens partiram de Amsterdam, 121 viagens partiram de Rotterdam, 60 viagens partiram de Middelburg, 35 viagens partiram de Heller-Wuets-Luis e aparece também o registro de outros 34 portos não identificados aqui na nossa pesquisa. Ou seja, foram feitas mais de mil viagens para a captura e transporte de escravizados. Mas voltemos agora com a pergunta do início do nosso vídeo. Como a Holanda enriqueceu com a escravidão? Escravizando africanos? Transportando escravizados? Explorando a mão de obra de escravizados em suas colônias para estabelecer-se como potência naval, comercial e econômica? É importante entender que uma parte da elite de Amsterdam, na Holanda, ficou rica com a escravidão e também estavam no governo da cidade. A política e os comerciantes da cidade de Amsterdam estavam envolvidos diretamente de várias maneiras com a escravidão. Nos anos que seguiram a abolição da escravidão, a Câmara Municipal de Amsterdam, principalmente, desempenhou o papel de minimização da memória. Entre outras coisas, até recentemente, criando uma imagem da história de Amsterdam, na qual a escravidão não desempenhava nenhum papel. Mas não se pode ignorar o que aconteceu, nem é possível esquecer. E é dever do historiador lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Em 2001, o Instituto Nacional da História e Legado da Escravidão Holandesa, ou NINSE, foi criado. E um ano depois, então, a rainha Beatrix, que inaugurou o Monumento Nacional à História da Escravidão Holandesa, no Oosterpark. Fica em Amsterdã. Ticote, uma comemoração anual da escravidão em 1º de julho, também se transformou em um evento de importância nacional. Em 2019, dezenas de ruas na nova ilha central de Ischburg, receberam o nome de combatentes contra o colonialismo holandês nas Índias Orientais, Holandesas e também no Caribe. Houve muito mais iniciativas da sociedade nas últimas décadas. Foi assim que nasceram o Burco Surinâmica, em 1985, uma coleção de livros e gravuras do Suriname. The Black Heritage Amsterdam Tours, em 2013, que é na verdade um tour, um passeio sobre o passado colonial de Amsterdã. E também o The Black Archives, de 2015, que é um arquivo histórico de uma perspectiva negra. Também a Câmara Municipal de Amsterdã votou em 2019 para que o Instituto Social Internacional de História produzisse uma pesquisa sobre o passado escravocrata de Amsterdã e o papel, inclusive, da prefeitura nisso. Uma rede colonial das Índias Orientais Holandesas também começou em 2018. Esses tipos de iniciativas compartilham conhecimento sobre a escravidão e o seu impacto no presente sobre a ótica dos descendentes de escravizados. Hoje, diferentes grupos na Holanda tentam trazer à tona seu passado escravista e lutar por reparação. Não podemos esquecer que o papel de Amsterdã no Sistema Internacional de Escravidão foi muito além do transporte de pessoas escravizadas, o que já seria muito cruel. Por muitos anos, a história da escravidão foi vista como algo que aconteceu no Aleimar, algo que estava separado da grande história oficial da Holanda ou de Amsterdã. Não era mencionado que a elite de Amsterdã se beneficiou em larga escala do comércio global de escravizados e também do sistema escravista. E não podemos deixar de considerar a escravidão como um processo, um sistema de exploração humana, uma rede internacional que envolveu diversas empresas e diversos setores da sociedade, não somente fazendeiros e feitores. Na Holanda, por muito tempo, a escravidão foi vista principalmente como um tema dos holandeses afro-caribenhos, algo que pertencia ao passado de Suriname ou das Antilhas, e não como uma parte importante da própria história de todos os holandeses. Pensar assim é minimizar uma questão séria, é querer anistiar os crimes históricos que foram perpetrados para que eles sejam perpetuados. Inclusive, durante as celebrações nacionais do Ketikot, em 1º de julho de 2021, a prefeita Fenke Hanselma fez um discurso no Oster Park. E no seu discurso, ela concluiu com suas palavras afirmando que o governo municipal atual mantém uma continuidade, uma ligação com seus predecessores, incluindo aqueles cujas ações são condenáveis, referindo aos escravocratas. E em nome do Executivo Municipal, a prefeita pediu desculpas pelo envolvimento ativo do Conselho da Cidade de Amsterdã no sistema comercial de escravidão colonial e no comércio global de escravos. Em nome de todos os africanos que foram escravizados e de seus descendentes, eu trago essa história para vocês. Porque lembrar também é resistir, porque tudo tem história. Tudo é história. A África, os africanos e seus descendentes têm muita história. E nenhuma vida humana é dispensável. Eu vim aqui contar essa história para vocês.